Música 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 E todo será desampar A tesoura Apedidos 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 É tudo isso que faz o horror Pra quem lutar A saudade me faz lembrar Os amores que eu tive por lá É difícil eu se esquecer Próximo lugar Que é pelo meu coração Meus poetas trazem sua inspiração Pra tentar escrever A meu lugar E não te chamar na dança Colar em primeiro presente E aí fazer show com a pessoa do ar Até que olhar E o mesmo tempo é triste de ser O difícil é saber terminar Madureira A minha mãe A minha mãe Madureira Madureira O cara é escrito no padrão de um bar Madureira Madureira O telefone é uma pensão de honrar Madureira Madureira No padrão você pode botar Por uma peça em chá você vai levar O medo do sonho é pra quem lhe sonhar Madureira A minha mãe 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 Música 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 Música